Não chores, velha Lisboa, por não encontrar-te o fado É o favo ao madrugou, é o ar a cantar o fado O teu filho querido que a moradia criou Como se encontrou perdido, foi por isso que abalou O fado já ganhou uma galera Foi além fronteiras, que saiu daqui O fado que agora é cantado E o espelhado passou por ladrugou O fado não disse a ninguém Que vira mais além para ser feliz O fado que é bem português Já fala francês Pois vem Paris E Deus já diz bem-se bem Às vezes quando é cantado O que é preciso é o anjo Com mais fado ou menos fado Já lhe chamam a chanson Alguns franceses artistas Mas não mudou de dor Que o fado é só para falistas O fado já ganhou uma galera Foi além fronteiras, que saiu daqui O fado que agora é cantado E o espelhado passou por ladrugou O fado não disse a ninguém Que vira mais além para ser feliz O fado que é bem português Já fala francês Pois vem Paris O fado não disse a ninguém Que vira mais além Para ser feliz O fado que é bem português Já fala francês Pois vem Paris Muito obrigado